Olá, tudo bem com vocês? No vídeo aula de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa mini mega flor, né, mini mega flor, eu fiz ela bem menor, olha só, e estamos acostumados a ver essa mega flor com outro tipo de folhinha, eu fiz aqui esse modelinho aqui, ó, essa folhinha que eu gosto bastante, e eu espero muito que vocês gostem, tá? Comente aí embaixo o que vocês estão achando dessa mini mega flor, se vocês fizeram, qual cor que vocês fizeram, tá? Se vocês conseguirem fazer, gostaria muito de ver a foto, vou ficar muito feliz, me marca no Instagram, arroba paticrochê oficial, tá bom? Tá a mesma fotinha aqui do perfil do canal, certo? Mas vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo pra vocês irem lá no meu Instagram, me sigam lá, tá bom, gente? Fica muito feliz. E é isso, gente, vamos lá para os materiais e o passo a passo. Então, os materiais que eu vou usar, eu vou usar esse aqui, esse vermelho, número 6, tá? Vocês podem estar usando aí a marca que vocês quiserem, tá bom? Esse aqui é da Soberano, mas vocês podem estar usando aí qualquer marca que vocês quiserem. Vou estar usando esse verde mesclado aqui, cor 9536, tá? Esse aqui é do barroco. E o encanto, olha só, observem que é resto, olha. Então, não precisa, se vocês tiverem um resto assim, ó, ainda vai sobrar bastante, tá? Então, é só um pouquinho mesmo que nós vamos precisar, não precisa estar comprando novelinho inteiro, tá? Que não vamos precisar de muito, se tiver resto aí, como esse aqui, ó, até menos um pouco, dá pra vocês fazerem à vontade. Tesoura pra cortar, a agulha que eu vou usar é a 3,5. Agulha de tapeceiro, se tiver aqueles de metal, melhor ainda, tá? A que eu tenho é essa. Cola de silicone pra remate, tá? É bom que seja de silicone, porque nós vamos estar usando pra remate esse fio encanto. Então, tem que ser a cola de silicone que é mais apropriada, tá bom? Então, vamos lá agora começar com o passo a passo. Então, vamos começar fazendo o anel mágico. Mas vocês que não gostam de estar fazendo anel mágico, pode estar fazendo aí 5 ou 6 correntinhas, tá bom? Mas quanto mais fechadinho ficar, melhor ainda, tá? Eu vou estar fazendo o anel mágico assim, ó. Coloco a agulha pra dentro, dou a laçada e puxo pra dentro aqui. E já vou começar fazendo 3 correntinhas. 1, 2 e 3. As 3 correntinhas valem como um ponto alto. Vou dar a laçada, vou pra dentro do círculo, vou fazer mais 11 pontos altos. Totalizando 12 pontos altos com as 3 correntinhas que fizemos, tá? Então, vou fazer aqui os pontos altos. E já volto com vocês com o próximo passo. Feito aqui os pontos altos, ficando com 12 pontos altos com as 3 correntinhas que fizemos aqui, ó. Esse fio, é importante que não deixe sumir, tá? Senão, vamos puxar agora, ó, pra fechar. Depois, nós vamos dividir no meio e dar o nó, tá bom? Pra não afrouxar. Eu venho aqui agora na terceira correntinha. E fecho com o ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Vou dar a laçada bem aqui, ó. No mesmo lugar que a gente subiu as 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto. Aqui, pra ficar essa argolinha aqui, vamos trabalhar a pétala, tá? Então, vamos agora trabalhar assim, ó. Vem aqui no próximo ponto alto, ó, pegando só uma alcinha, tá? Tá vendo? Aqui em cima, ó. Aqui em cima tem essas argolinhas, tá vendo? De cima do ponto alto. Vamos pegar somente um, ó. Tá vendo? Deixa eu focar aqui. Faço dois pontos altos. Aqui, fizemos dois, é, ficou dois pontos. Então, aqui também, nós vamos fazer dois. Cada ponto alto, nós vamos trabalhar dois pontos altos, pegando somente uma alcinha, ó. Vem no próximo, tá vendo? Pegando uma alcinha, deixando essa aqui. Nós vamos trabalhar as pétalas. Vou dar dois pontos altos, cada ponto alto, pegando uma alcinha. No próximo, pegando uma alcinha só, tá vendo? Tá vendo? Aí, eu vou fazer assim por toda a volta e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui, ó. No total, vamos ficar com 24 pontos altos, tá bom? A gente iniciou com 12. Fizemos dois pontos, é, sobre cada ponto alto, pegando uma alcinha, tá vendo? E ficamos, então, com 24 pontos altos. Vem aqui, agora, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Se ele meio que quer encolher, vocês vão fazendo assim, tá? É normal, assim mesmo. Tá? Dependendo do fio que você usar, faz assim. Vou, agora, novamente, subir três correntinhas. Aqui, agora, vamos trabalhar um ponto alto no próximo com aumento. Um ponto alto no próximo com aumento, tá bom? Então, aqui, eu fiz as três correntinhas que valem como ponto alto. Aí, eu venho aqui no próximo, pegando sempre uma alcinha, tá? Sempre, toda carreira que a gente fizer, nós vamos pegar, fazer os pontos altos pegando uma alcinha só. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo, eu faço um ponto alto, ó. Pegando uma alcinha. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Isso, vamos fazer por toda a volta, certo? Um ponto alto, aumento, ó. Dois pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos. Um ponto alto, o próximo, dois pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a volta e já volto com vocês. Lembrando, pegando somente uma alcinha. Pronto, já fiz aqui, ó. Temos que terminar com dois pontos altos, tá? Porque a gente iniciou aqui as três correntinhas que valem como ponto alto. Então, é um ponto alto, dois pontos altos. Aqui, temos que terminar com dois, certo? Agora, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Novamente, subo três correntinhas. E vou fazer agora, essa carreira é dois pontos altos no próximo aumento. Dois pontos altos no próximo aumento. Então, é cada carreira a gente aumenta, tá? Essa aqui é dois pontos altos, na próxima vai ser três, certo? Então, aqui, ó. Fiz aqui as três correntinhas que valem como ponto alto. No próximo, faço um ponto alto, ó. Pegando sempre uma alcinha só, a alcinha de trás. No terceiro, faço aumento. Quando eu falo aumento, é dois pontos altos no mesmo ponto alto. Observe que a gente vai estar sempre fazendo aumento aqui, ó. Tá vendo aqui o aumento? Dois pontos altos. A gente sempre faz o aumento aqui, ó. Nesse ponto alto de cá. Então, só observar esse aí que é bem fácil, não tem como errar. Ó, já fiz aqui o aumento. Aqui, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, fiz dois pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Aqui o aumento. Aqui, eu vou fazer o aumento. Tá vendo? Então, é bem fácil observar esse aí. Não tem como errar, não. Tá vendo? Faço dois pontos altos. Um em cada ponto. Aí, no próximo, aumento. Ó, observa. Tá vendo? Novamente, deu aqui esse ponto alto de cá, desse aumento. Tá vendo? E vou fazendo esse tempo toda a volta, tá? Dois pontos altos, um em cada ponto. No terceiro, faço o aumento. Assim, até completar a carreira. Prontinho. Já fiz aqui a quarta carreira. Vamos fazer agora a última carreira. Gente, se você estiver encolhendo, espada é assim, tá? Que é normal. Porque como a gente iniciou somente com 12 pontos altos, fica normal, então, começar assim, tá? Mas não tem problema. Já finalizei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir novamente três correntinhas. E no próximo, ó, pegando uma alcinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Então, ficamos aqui com três pontos altos. Aqui a gente fez dois, né? Nessa carreira. Aqui vai ser três. E no próximo, vai ser o aumento. Então, é assim, gente. É a mesma coisa, somente a diferença. E aqui, nós vamos fazer três pontos altos ao invés de dois, tá bom? Vocês vão fazer aqui, ó, novamente um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dois pontos altos, certo? Três pontos altos, um em cada ponto. Aí, observar, igual eu falei pra vocês, ó. Aqui é o aumento da outra carreira. Ó, observe. Aqui nós vamos fazer o aumento, tá vendo? Tá vendo? Então, eu vou terminar a fazer essa carreira aqui. Já vou arrematar o fio, tá bom? Nós vamos agora começar a fazer. Vou terminar essa carreira e nós vamos começar a fazer as pétalas, certo? Vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Prontinho. Já fiz aqui. Já arrematei o fio, ó. Cortei o fio. Dividei com um ponto baixíssimo. Escondi o fio aqui atrás. Depois, eu vou estar dividindo no meio. E dar o nó, tá bom? Agora, nós vamos começar a fazer as pétalas. Colocar novamente o bardante. Vou fazer aqui o ponto de início. Vou pegar aqui, ó. Nós vamos trabalhar essa primeira carreirinha aqui, ó. Pegando essas alcinhas aqui que ficou pra gente trabalhar as pétalas. Você vai iniciar em qualquer pétala. Pétala não, qualquer alcinha, gente. Peguei aqui, vou subir. Três correntinhas, ó. Uma. Duas. E três. No mesmo, na mesma alcinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. Vamos ficar com três pontos altos, tá? Ó. Mesma alcinha. Um ponto alto. E dois. Ficando com três pontos altos. Vou dar laçada, vem na próxima, ó. Na próxima alcinha. E vou fazer três pontos altos. Um. Um. Dois. E três. Ficando assim, ó. Vou virar. Vou subir três correntinhas. Vou laçada no mesmo espaço, ó. Vou subir as três correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Vou tá fazendo dois pontos altos sobre cada ponto, ó. No próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos até no final. Aqui também, ó. Onde as correntinhas, tá vendo? Vem aqui bem em cima aqui. Meio apertadinho, mas dá pra fazer, tá? Também vou fazer dois pontos altos. Feito, dois pontos altos. Feito, dois pontos altos. Feito, dois pontos altos. Ficando assim, ó. Vou virar novamente. Faço uma correntinha pra dar altura. Venho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, tá? Ó. Agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto. Até no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Tá vendo? Aqui também vou fazer um ponto baixo. Aqui sempre é meio dificuldade. Ele tem dificuldade de fazer, porque é apertadinho. Mas dá pra fazer, tá? Tá? Pronto. Agora, vamos iniciar outra pétala. Pra isso, nós vamos pular aqui, ó. Um. Uma alcinha. Duas. Três. Quatro. Aqui, vamos iniciar outra pétala, ó. Na quinta. Alcinha. Eu venho. Faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Pra dar altura de um ponto alto. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer mais dois pontos altos na mesma alcinha. E na próxima alcinha, faço três pontos altos. Três. 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 Passando assim, ó. Vou virar. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa pedra, tá, gente? Vou fazer aqui, tá? Vou subir três correntinhas. Vou fazer dois pontos altos sobre cada ponto, tá? Faço, ó. Um ponto alto aqui. Ficamos com dois. Vou fazer um ponto, dois pontos altos sobre cada ponto alto. Aí, eu viro o trabalho novamente. E faço um ponto alto sobre, um ponto baixo sobre cada ponto alto, tá? E já volto com vocês, tá? A gente já vai repetir o que a gente fez nessa pétala aqui, tá? Nós vamos repetir. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, eu fiz aqui, ó. Eu fiz os dois pontos altos sobre cada ponto. Voltei fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto, tá? Agora, vamos finalizar essa carreira aqui de pétala. Aqui, ó. Você vê no pezinho aqui? Ó, nossa primeira correntinha já iniciou com um ponto baixíssimo, tá? Assim. Aí, aqui você já vai cortar o fio e arrematar, tá bom? Você vai esconder o fio aqui atrás. Dá um nozinho. Esconder bem bonitinho, tá? Aí, essa primeira carreira fica assim, ó, gente. Aí, eu vou arrematar aqui e já volto com vocês pra iniciar a segunda carreira. Prontinho aqui, ó. Já fiz. Já arrematei o fio. Aí, pra iniciar, sempre pra você iniciar a próxima carreira, você vai pegar mais ou menos aqui do meio, ó. Tá vendo essas argolinhas que a gente pulou? E mais ou menos no meio aqui, ó. Tá vendo? Inicia outra, tá? Fazer aqui um ponto de início. Pronto. Aí, eu venho aqui mais ou menos no meio, nessa direção aqui. Inicia outra. Pronto. Nessa carreira, nós vamos fazer diferente. Vamos trabalhar três argolinhas. Aqui, vocês lembram que a gente fez de duas argolinhas, tá vendo? Três pontos altos na argolinha e três no outro. Aqui, vamos fazer de três, ó. Vou iniciar aqui três correntinhas. Faço mais dois pontos altos na mesma alcinha. Vem na próxima argolinha. Na alcinha, ó. Faço três pontos altos. Vem na próxima, na terceira alcinha e trabalho três pontos altos. Então, a diferença das próximas pétalas vai ser só essa, tá? A partir de agora, nós vamos trabalhar três alcinhas. E agora, nós estamos com nove pontos altos. Três pontos altos sobre cada alcinha. Vamos virar. E vai ser a mesma coisa, ó. Sobe três correntinhas. Vai com ponto alto. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Eu vou fazer dois pontos altos sobre cada ponto alto. Tá? Vou fazer aqui. Já volto com vocês. Feito aqui os dois pontos altos sobre cada ponto alto. Terminou de fazer, a gente vira. Sobe uma correntinha. É a mesma coisa que a gente fez nessa pétala aqui, gente. O que muda é só o que a gente tá fazendo com mais pontos altos, tá? Fiz uma correntinha só pra dar altura. Por aí, eu venho aqui, ó. Nesse ponto alto, faço um ponto baixo. Vou fazer ponto baixo sobre cada ponto alto. A mesma coisa que a gente fez na primeira carreira de pétala. Tá? Eu vou fazer aqui ponto baixo sobre cada ponto alto até aqui no finalzinho, tá? Até no último ponto aqui. E já volto com vocês. Pronto. Já fiz aqui, ó. Ponto baixo sobre cada ponto alto. Agora, nós vamos iniciar a segunda pétala. Para isso, nós vamos pular. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco argolinhas. No sexto, na sexta alcinha, né? Vamos fazer, iniciar outra pétala. Faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Dou a laçada e vou fazer mais dois pontos altos. A mesma coisa, gente. Sempre que a pétala vai ser da mesma... A mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Tá? Fiz aqui três pontos altos, certo? Vem na próxima alcinha, três pontos altos. Na próxima alcinha, três pontos altos. Trabalhamos, então, de três alcinhas, três pontos altos sobre cada uma. Assim, viro. Subo três correntinhas. E vou trabalhar dois pontos altos sobre cada ponto alto. A mesma repetição, tá? O que eu fiz aqui. Três correntinhas que vai com um ponto alto. Fiz um ponto alto no mesmo espaço. E vou estar trabalhando dois pontos altos sobre cada ponto alto. Fiz, terminei a carreira. Vou virar, fazer ponto baixo sobre cada ponto alto. A mesma coisa que fizemos aqui, tá? Terminei de fazer a pétala, vou fazer a mesma coisa. Vou pular cinco alcinhas, tá? Terminei de fazer a pétala igualzinha. A gente fez aqui a mesma coisa. Vou fazer nessa. Terminei. Vou pular cinco alcinhas. Na sexta, vou iniciar a outra. Então, aqui nessa carreira, vamos ficar com três pétalas, tá bom? Prontinho, olha só. Já fiz aqui. Ficamos, então, com três pétalas, tá? Aqui, eu já fiz aqui os pontos baixos sobre cada ponto alto. E a gente vai finalizar aqui, ó. Sobrou exatamente um, dois, três, quatro, cinco alcinhas. Então, deu certinho, ó. Vem aqui no pezinho desse... O primeiro ponto que a gente faz, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo e corta o fio. E está pronto. A segunda carreira, tá? Aí, você esconde o fio aqui atrás, dá o nozinho. E pronto, gente, ó. Agora, nós vamos iniciar... A terceira carreira. A terceira carreira, nós vamos ficar com quatro pétalas. Então, gente, o que eu vou estar mostrando pra vocês é somente quantos alcinhos pular, tá? Porque as pétalas são todas a mesma repetição. Então, não tem por que eu estar fazendo todo, 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 passo a passo com vocês, tá? Só vocês observarem aqui. Você vai iniciar aqui, ó. Aqui tem os pontos que a gente pulou. Você vem aqui, mais ou menos no meio, tá? Inicia outra pétala. Fiz aqui o ponto de início, né? Vem aqui. Sobe três correntes. E faz, gente, ó. Dois pontos altos no mesmo lugar. Então, é a mesma coisa, tá? Então, são três pontos altos. E na próxima alcinha, faço três pontos altos. Na próxima alcinha, três pontos altos. Fiz aqui, então, temos que ficar com nove pontos altos, tá? Vou virar. Gente, o vermelho a gente tem dificuldade de enxergar. Eu não espero que vocês estejam entendendo, ó. Subo três correntinhas. É a mesma coisa, gente. Vem aqui, no mesmo lugar, faço ponto alto. Vou fazer dois pontos altos sobre cada ponto. Então, a pétala é a mesma coisa, tá? Então, vou fazer aqui essa pétala. Você já sabe como faz, tá? Vou terminar essa pétala e já volto com vocês, tá bom? A pétala é sempre a mesma repetição. Então, não precisa fazer junto com vocês novamente, tá bom? Então, vou terminar essa pétala e já volto com vocês pra mostrar quantos alcinhos nós vamos pular nessa terceira carreira. Prontinho. Já fiz dois pontos altos sobre cada ponto. E voltei aqui fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto. Agora, nessa carreira, nós vamos pular seis alcinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima alcinha, nós vamos iniciar outra pétala, tá? Então, aqui na sétima, já venho, faço ponto baixo. Subo duas correntinhas pra dar altura como um ponto alto. E vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Três pontos altos sobre cada alcinha. Então, você já sabe como faz a pétala, tá bom? Então, sempre a mesma coisa. Então, vou fazer a pétala, vou terminar, quando terminar, vou pular seis alcinhas. Nessa carreira, nós vamos ficar com quatro pétalas, tá bom? Então, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, as pétalas sempre é a mesma coisa que nós vamos fazer, tá? Vou fazer a pétala, terminei, fiz os pontos baixos aqui, acerte um em cada ponto alto. Terminei, vou pular novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas. Na sétima, vou iniciar outra pétala, tá? Então, aí vai sobrar seis alcinhas. Alcinhas, você vai pular essas seis alcinhas. Feito, então, quatro pétalas, né? Essa carreira vai ficar com quatro pétalas. Tem que sobrar certinho seis alcinhas aqui, você pula e vem aqui, ó. Finaliza com um ponto baixíssimo e corta o fio. Então, eu vou fazer aqui. Já volto com vocês pra gente fazer a nossa última carreira, que é a... Uma, duas, três, quatro, quarta carreira. Pronto, já fiz aqui a terceira carreira. Ficamos com quatro pétalas, tá? Olha só, dessa forma. E vamos agora iniciar a quarta e última carreira. Vai ser aqui, ó, tá? A pétala é a mesma coisa, já fiz aqui o ponto de início, tá? É a mesma coisa, eu não vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, vou fazer a primeira pétala e vou mostrar pra vocês somente quanto é, quantas argolinhas aqui de base que nós vamos pular, tá bom? O início, vocês já sabem, aqui, ó. A gente vem aqui, ó, mais ou menos no meio, na direção do meio aqui, das alcinhas que a gente pula. Inicia a pétala, tá? Aí, eu vou fazer aqui a próxima pétala. Tá? Sobre três correntinhas, como vocês já sabem. E faz três pontos altos sobre cada alcinha, tá? Aqui, como a gente faz três correntinhas que vai com o ponto alto, então, eu só faço mais duas. E nas outras duas, eu faço três pontos altos. A mesma coisa, tá? Faz aí a pétala de vocês, a primeira pétala. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Vou mostrar quantas alcinhas de base que a gente vai pular, tá bom? Pronto, gente, já fiz aqui a pétala. É a mesma reflexão, tá bom? Por isso que eu não fiz junto com vocês, tá? É sempre a mesma coisa. Fiz aqui os pontos baixos sobre cada ponto alto. E nesta carreira, o que vai mudar é que a gente vai pular cinco alcinhas. Iniciar a outra pétala, ó. Vamos pular aqui um, dois, três, quatro, cinco. E na sexta, eu vou estar iniciando outra pétala. Faço um ponto baixo, subo duas correntinhas. A da altura de um ponto alto. E assim, vamos fazer outra pétala fazendo essa mesma repetição aqui, né? Que é a mesma coisa sempre. Cada pétala não muda nada da outra, tá? Os pontos são os mesmos. Então, aí eu vou fazer essa pétala. Vou pular cinco alcinhas na sexta, inicia a outra. E assim vai até terminar a carreira. Faltando cinco alcinhas, tá? Nessa carreira, nós vamos ficar com seis pétalas, certo? Então, fizemos uma, iniciamos a segunda. E vamos fazer, então, até completar as seis pétalas. Não esquecendo, sempre vamos estar pulando. Ó, terminei essa pétala, vou pular cinco alcinhas na sexta, inicia a outra. E assim vai por toda a volta, tá bom? Aqui temos que terminar com cinco alcinhas, tá bom? Então, faltou cinco alcinhas aqui, você finaliza aqui com um ponto baixíssimo e arremata o fio, tá bom? Aí eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês pra gente passar o fio em canto aqui, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, termina suas carreiras aí, sua carreira, essa última carreira, que já voltamos. Prontinho, já fiz aqui a última carreira. E ficamos, então, com seis pétalas nessa última carreira. Agora, nós vamos fazer o acabamento, em cada carreira de pétalas, nós vamos fazer o acabamento com o fio em canto. Então, agora eu vou pegar aqui o fio em canto. Pra iniciar, eu vou deixar um pedaço assim, ó. Tá? Um pedacinho grandinho assim, pra fazer um acabamento melhor, tá? Eu vou iniciar assim, vou pegar aqui a primeira carreirinha de pétala. Vou iniciar aqui, ó. Vou pegar o primeiro ponto, ó. Esse primeiro ponto aqui, pegando uma alcinha só. Alcinha de dentro, certo? Eu deixo aqui esse pedaço. Puxo pra cá, ó. Pra iniciar fazendo... Vamos tá fazendo ponto baixíssimo sobre cada ponto. Ó, pega na próxima, na próxima, no próximo ponto, pegando somente uma alcinha e faço ponto baixíssimo. E no próximo, ponto baixíssimo. Vou fazendo ponto baixíssimo em cada ponto, ó. Chegando no final aqui dessa pétala, essa é a primeira pétala. Cheguei aqui, né? Fiz aqui no baixíssimo, no último ponto. Vou passar pra no outro... Pra outra pétala, olha. Chegando no primeiro ponto aqui também, ó. Passar direto. Fazer isso tudo bem, pra não ficar largo. E faz o ponto baixíssimo. Laçada, faço ponto baixíssimo. Meio ruizinho, mas dá pra fazer, gente, ó. Ele escorrega muito, né? Ó. Vou fazer em cada pontinho, pegando somente a alcinha de dentro. Fiz aqui no último. Vou agora cortar o fio, tá? Ó, o tamanho bom pra você fazer o acabamento. Primeiro, vou fazer assim, ó. Vou pegar a agulha do capeceiro. Vem aqui, ó. Esse primeiro ponto que a gente fez, passa por baixo, tá vendo? Tá vendo? Passa por baixo, ó. Vem pra aqui, ó. Vem pra dentro. Esse aqui, esse último que a gente fez. Pronto, ó. Aqui, agora, a gente vai passar pra cá, pra fazer o nó. Toda vez que você terminar a carreira de pet, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Ó, aqui, eu vou fazer um nó. Não aperta muito, tá? Pra não puxar. Primeiro nozinho, só puxa, só dá uma leve aí, apertadinha. Segunda. Puxa mais um pouquinho. Aí eu vou vim com a cola de silicone, vou pingar aqui nesse nozinho, mas dá pra não melar todo, tá? E vou pegar a agulha de tapeceiro. Aqui eu deveria deixar até maior, gente. Vou pegar essa aqui pra maiorzinho pra tentar mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o agabamento. Eu venho aqui, ó. Ó, nessa alcinha aqui. E vou, tipo, fazer a costura entre eles. Ó. Mas vocês fazem o agabamento aí da forma que vocês acharem melhor, tá? É a forma que eu vou tá fazendo. Ó, vem na próxima. Eu tô fazendo uma costura, gente, ó. Vou esconder o fio. E aí, isso. Aí vocês vão até onde vocês acharem melhor. Aí o que eu venho, terminei, eu acho que tá bom até aqui, eu venho com a cola de silicone novamente. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Vou pegar minha cola. Cola de silicone. E eu vim dar um pingo aqui, ó. Então, eu dei um pinguinho. Aí eu já corto aqui o fio. E cola a pontinha, ó. Tá? Aí deixa secar. Aí essa outra ponta, você vai fazer a mesma coisa, tá? Essa ponta, você vai fazer a mesma coisa, vai esconder deste lado aqui, ó. Vai vir costurando, fazendo a mesma coisa e dar um pinguinho na ponta e cortar. No nozinho também eu vou dar um pinguinho de cola, ó. Aqui eu vou esconder também, aqui que eu deixei um pouquinho menor, vai ficar ruim pra mostrar pra vocês. Mas aí, caso isso acontecer com vocês, falta pegar uma agulha, uma agulha menor que é essa, tá? Então, você está fazendo, passando, só passando um fio aqui, ó, tá vendo? Tipo, uma costura, só enrolar, tipo, enrolar ele e cortar a pontinha e passar a cola, tá bom? Então, vou esconder aqui. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, né? Que a gente vai passar, como a gente vai fazer aqui novamente, tá? É a mesma coisa. Pronto, gente. Olha só, já arrematei certinho, olha só. Quase não dá nem perceber onde é que a gente fez, finalizou aqui e fez o acabamento, né? Agora vamos fazer a segunda carreira. Eu vou iniciar com vocês, mas é a mesma coisa, o que manda é a quantidade de pedras que vai aumentando. Mas o começo é a mesma coisa e o arremate também é a mesma coisa. Toda vez que vocês terminarem de fazer uma carreira, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Eu vou iniciar aqui com vocês, ó. Vocês vão deixar um tamanho bom, como vocês viram, né? Tem que deixar um tamanho bom, fazer o arremate, tá? Aí eu vou iniciar aqui, ó. Vocês iniciam em qualquer... O importante seja aqui, ó, entre uma pedra e a outra, tá bom? Então, eu vim aqui no primeiro ponto, pegando essa alcinha aqui, ó. E vamos fazendo ponto baixo sobre cada pontinho. Ó, você vê que é a mesma coisa. Ó. Ponto baixíssimo, né? Ponto baixo, né? Ponto baixíssimo de cada ponto. Ó, até no finalzinho. Cheguei no finalzinho, eu passo pra outra pétala direto, ó. Pego aqui desde o primeiro ponto. Ó. Vou fazendo ponto baixíssimo. Tudo. Pontinho, fazendo ponto baixíssimo, pegando a alcinha de dentro, ó. E assim vai, gente, por toda a volta. Cada pedra fazendo essa repetição. Por toda a carreira. A carreira, você vai terminar essa carreira, vai fazer o... Vai finalizar igual eu mostrei pra vocês, tá bom? O arremate vai ser sempre da mesma forma. A não ser que vocês gostem de fazer um outro tipo de arremate. Aí, vocês fazem aí o que vocês acharem melhor, tá? As outras carreiras de pétalas, vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Eu não vou fazer junto com vocês, que é a mesma repetição. Vou passar pra próxima pétala. Ó. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Eu vou mostrar mais uma vez. Eu vou fazer mais uma vez com vocês o arremate, tá bom? Pronto. Fiz aqui por toda a pétalas. Já cortei um tamanho bom aqui pra fazer o arremate, tá? Mas antes fechar essa carreirinha aqui, ó. Aqui. Vamos puxar reto. Fiz aqui no último ponto, tá? Vamos puxar retinho aqui. Eu vim com minha agulha de tapeceiro. Vim aqui nesse primeiro ponto, ó. Por baixo dele. Pronto. Vem aqui, ó. Pra dentro desse último que a gente fez. Assim. Ficou assim, então, gente. Olha só. Formou o desenho certinho dos pontos baixíssimo. Aí eu venho pra cá, tá? Olha só. Vou encontrar aqui com o outro fio pra gente fazer o nó. Não deixa afrouxar, nem apertar demais, tá? Vou dar o primeiro nó aqui. E o segundo. Apertadinha. Pronto. Dei dois nós. Agora nós vamos esconder uma ponta aqui e a outra aqui, ó. Na forma que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, eu não tenho muito, não tenho muito, não tem diferença. É a mesma coisa, tá? Você vai só esconder, ó. Entre esses pontos aqui. Ficou fazendo uma costura, ó. Vendo primeiro, no segundo, até onde vocês acharem melhor. Um segundo, ó. Baixo pra cima. Tá vendo? Tá dando uma puxadinha assim. Pra não ficar frouxo. Olha só. Até aqui tá bom, tá? Vocês vão esconder até onde vocês acharem melhor. Você vai vir com a cola. O litone. Vim aqui, ó. Bem aqui, bem por dentro. Se não é que dá pra não fazer. Vamos usar tudo, tá? Pronto. Depois que eu pinguei, ó. Você vai colar a ponta, tá vendo? Vai ficar bem escondidinho e coladinho. Aqui no nó também você vai pingar a cola. E essa ponta você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só que deste lado, tá? E é isso, gente. Aí vocês vão fazer isso por cada carreira de pedra. Essa mesma repetição, tá bom? Olha só, mas tá ficando. Eu vou fazer aqui essas outras duas carreiras. Vocês falam de vocês aí, o acabamento é a mesma coisa, tá? Vocês vão finalizar aqui do mesmo jeito. E eu vou terminar aqui e já volto com vocês pra gente fazer a parte da folhinha. Pronto, gente. Aqui já finalizei, ó. Tá quase pronto, porque agora nós vamos estar fazendo as folhinhas, tá? Em volta. Vou pegar aqui meu barbante verde mesclado. Vou pegar minha agulha. Fazer o ponto de início. Vou iniciar aqui em qualquer ponto. Vou trabalhar aqui nessa carreira aqui de pontos altos. Vou fazer a primeira correntinha que vale como um ponto baixo, tá? Vou fazer mais 13 correntinhas. Vou fazer aqui as 13 correntinhas. Já volto com vocês. Feito aqui as 13 correntinhas. Eu venho aqui, ó. Não vou contar a partir desse que vale como um ponto baixo. Eu vou contar a partir da segunda correntinha. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha eu venho e emendo com um ponto baixíssimo. Pronto. E viro pra cá assim, ó. Pra mim. Vamos trabalhar pontos altos aqui. Vou subir aqui três correntinhas que vale como um ponto alto. Tô laçada e aqui dentro, ó. Vou fazer mais oito, tá? Essas três correntinhas vão valer como um ponto alto. Então, vamos ficar com nove pontos altos. Ou seja, já temos um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Nove pontos altos. Vou puxar pra cá, que não vou continuar trabalhando pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou laçada, volto aqui pra dentro novamente e faço mais nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Feito os nove pontos altos. Vamos, então, aqui, ó. Nove pontos altos desse lado e nove pontos altos desse. De separação, três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá? Aqui ficou quatro. Então, temos que fazer quatro correntinhas aqui também. Vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto alto, no oitavo eu faço um ponto baixo e vou iniciar outra folhinha, tá? Fazendo treze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Feito as treze correntinhas, vou contar aqui uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, equivale com um ponto alto. Vou fazer mais oito. Então, é a mesma repetição que a gente tá fazendo, tá? Estamos iniciando novamente outra, iniciando outra folhinha, tá? Vou fazer os nove pontos altos. As três correntinhas que subimos são nove, tá? Três correntinhas, volto, faço mais nove pontos altos, tudo na mesma argolinha. Feito aqui, ó. Nove pontos altos, três correntinhas, nove pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Sempre a mesma repetição, tá? Olha só, igual a gente fez aqui, a gente tá fazendo aqui. Então, vamos fazer assim até ficarmos com oito folhinhas. Vou pular, ó, fiz aqui quatro correntinhas, vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu faço ponto baixo. Ou seja, eu pulei sete pontos altos. Faço ponto baixo, vou fazer as treze correntinhas e vou fazer a mesma repetição aqui, ó. A gente fez aqui, tá bom? Vou fazer aqui até ficarmos com oito folhinhas. Pulando sete pontos altos. Na última aqui, vai sobrar menos pontos, tá? Mas não faz diferença alguma. Então, por isso, não precisa se preocupar. É importante ficar com oito folhinhas. Aqui deve sobrar uns cinco pontos. Vai sobrar menos pontos, mas não tem problema algum, tá? Então, fazem aí essa repetição. Eu já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito folhinhas. Aqui eu fiz na sétima, eu fiz o ponto baixo, que tá fazendo a última, tá? Fiz na sétima e sobrou aqui uma, duas, três, quatro pontos. Não tem diferença alguma, tá? É, não vai fazer diferença alguma de aqui sobrar menos pontos. Importante ficar com oito folhinhas, certo? Agora, eu venho aqui, no primeiro ponto, faço ponto baixíssimo. Fiz aqui as quatro correntinhas, né? Faço ponto baixíssimo. Uma correntinha pra dar altura aqui. Vamos agora fazer o acabamento, tá? Eu venho aqui na terceira correntinha, faço ponto baixo. E agora, vamos fazer assim, ó. Essa parte é escura, mas espero que ele dê pra vocês verem, ó. Vamos pegar aqui por cima do ponto alto, ó. Tá vendo? Vou pegar em relevo, ó. Com o próximo ponto, tá vendo? Peguei em cima. Com o próximo ponto. Esse outro ponto. Pego a laçada, ó, direto. E faço ponto baixo. Vamos trabalhar assim agora. Eu venho no próximo, ó, tá vendo? O seguinte ponto mesmo, eu venho e faço a mesma coisa, ó. Pego aqui por cima. Com o próximo ponto alto, em relevo. Puxo. E faço ponto baixo. Olha só. Vem aqui, no próximo. Dessa forma. Puxo a laçada. Faço ponto baixo. E assim vai, gente, ó. Vocês vão pegando o jeito. Ó. Cada pontinho vocês vão fazer assim, ó. Chegando aqui. Aqui é o último ponto, eu venho aqui também, ó. Aqui eu vou pegar aqui pra dentro das... Onde tem as três correntinhas. Tá vendo? E faço ponto baixo. Venho pra dentro onde tem as três correntinhas. Faço ponto baixo. Três correntinhas. Eu vou fazer o ponto picô, ó. Pego a laçadinha de cima. Com a perninha aqui do ponto baixo, ó. Dou laçada, faço ponto baixo, formando ponto picô. Venho, volto aqui dentro da... Não tem as três correntinhas, eu faço ponto baixo. Fiz aqui o ponto picô. Olha só, desse lado como é que tá. Aí, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui no primeiro ponto. Ó. De cima, pegando as alcinhas, ó. Tá vendo? Venho no próximo. Puxo a laçada pra trás, ó. Faço ponto baixo. Ó. Cada ponto eu faço a mesma coisa. Cada pontinho. Aí, observem bem que vocês vão fazer assim por cada folha, tá? Ó. Cada pontinho fazendo a mesma coisa. E vamos fazer essa repetição por cada folha. Ó. Peguei aqui, ó. Tá vendo? Aqui, vocês lembram que a gente fez ponto baixo na terceira correntinha. A gente iniciou assim. Aqui é também não terminar com ponto baixo normal, ó. E aqui, ó. No último ponto baixo, faço ponto baixo normal. Faço uma correntinha de separação e vou seguir fazendo a mesma coisa na outra, ó. Vim na terceira correntinha, faço ponto baixo. Ó. E aí, vou seguir fazendo, ó. Vim no próximo ponto alto e vou seguir fazendo essa repetição. Pegando em cima da alcinha, ó. Ou seja, embaixo, né? Ó. E aí, gente, eu vou fazer assim por cada folha, tá? E aí, fica pronta a nossa mini mega flor. Certo? Aí, eu vou terminar de fazer essa, ó. O ponto picô mais uma vez com vocês. Ó, cheguei no último, pego aqui pra dentro da... Faço três correntinhas e faço ponto baixo. Faço ponto baixo e vou fazer o ponto picô. Três correntinhas. Três correntinhas. Pegar a alcinha de cima com a perninha do ponto baixo de lado. Faço ponto baixo. Volto, faço outro ponto baixo aqui. Onde tem as três correntinhas. Aqui, vou seguir fazendo, ó. Aí, gente, fazem de vocês aí por cada folhinha, tá? Terminou, vocês vão fazer uma correntinha de separação. Aqui, quando terminar, eu faço uma correntinha de separação e inicio uma folha. E assim vai por toda, cada folhinha, tá? Vou fazer aqui, tá? E já volto com a mega, mini, mega flor, né? Prontinha, tá? Espero que vocês tenham, eu consigo fazer aí, tá? É bem fácil. É só seguir fazendo essa repetição aqui que a gente acabou de fazer. Pronto, olha só, gente. Já fiz aqui cada folha, olha só. Aqui eu fiz uma correntinha e vou finalizar aqui, ó. Esse primeiro ponto baixo que a gente fez com ponto baixíssimo e já posso cortar o fio. E arrematar. Aí você esconde atrás, tá? Bonitinho, hein? Divide no meio e dá o nó, tá bom? Aí ficou assim a nossa mini mega flor, gente. Vocês podem estar usando aí em qualquer trabalho que vocês quiserem. Olha só, gente, que lindo. Aí vocês acertem aqui, essa aqui tem que ficar assim, ó. Tá? E fica assim o fundo. E é isso, gente. Nossa videoaula. Arremata o fio aí bonitinho. Olha só, linda. O videoaula de hoje foi esse aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E unir a ideia de uma coisa e de outra. Olha só, gente. E dê o resultado dessa mini mega flor. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra ajudar o video e pra mais pessoas. Se inscreva se não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e opção todas, tá bom, gente? Logo, logo vai sair a peça que eu vou estar usando essa mini mega flor, tá bom? Então, se você não é inscrito, por isso é importante se inscrever pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.